Salve rapaziada, beleza? Voltando aí com o detonado The Last of Fuzz, galera. Vídeo hashtag 27, mano. Mano, a aventura tá muito emocionante, galera. Vou pedir a vocês aí que sempre avalie o vídeo aí e agradecer quem tá dando like aí e comentando. Valeu? Vamos lá, aventura 27 lá, hashtag 27. Vamos continuar a aventura aí. Continuar a procurar aí, mano. É, enfrentamos o chefão. Tiramos onda na hashtag anterior, né, galera? Ô, maravilha, que bom. Vazio. Bem, a gente tem que procurar olhar sempre para a melhor parte, né? Vamos encarar a vida aí, né? Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos aí, ó. Pô, vai ficar gritando, moleque. Silêncio até descobrimos o que está acontecendo. É verdade, eu também acho também. Pô, Mike, você fica entrando em sala, em sala, Mike. Pra quê, Mike? Vai logo direto para a ação. Galera, é o seguinte, não adianta ir direto para a ação e ficar morrendo, entendeu? A gente tem que entrar... Muito bem. A gente tem que entrar na situação, né? Aí, ó, pecinha. Que maravilha. O que é isso aqui? Ferramentas adquiridas nível 3. Atefato, manuais. Ah, tá. Opa! Isso aqui é parte de uma... Isso aqui é parte de uma arma, hein? Maravilha! Mais bala, mano. Nossa, isso aqui se revolve aqui. Recarregar as armas. Galera, eu estou só recarregando as armas aqui. Entendeu? Só estou recarregando as armas. Na hora do confronto lá, vocês sabem como é que funciona, né? Tá vendo? Sempre recarregando as armas bonitinhas. Para dar bom, né? Não pode dar ruim. Tem que dar bom, né, galera? Ficar perdendo, na minha opinião, não vale a pena. Comecei para jogar. Eu comecei a jogar para ganhar, mano. Não gosto de ficar perdendo toda hora, não. Mas perder é inevitável, né, galera? Não tomo invencível, né? A proposta do jogo não é você jogar sem perder. É você jogar, se divertir. O que eu estou mexendo aqui, cara? Opa! Talvez nem todos. Não se afaste. Talvez nem todos, realmente. A garota vai na frente. Eu que estou todo blindão. Vou atrás. Agora eu tenho que estar com a faquinha vai na frente. Caraca, essa árvore está dentro da casa mesmo, caraca. Ah, não. Ela não está dentro da casa. Ela era lá de fora, bateu, quebrou a janela e entrou. Mano, eu não gostei. Vamos criar alguma coisa? Vamos criar alguma coisa? Sinceramente, o ator do áudio, os cracudos. Aí... Vamos aí, deixa eu dar uma procurada aqui. O que é isso? Perdemos mais dois guardas em ataques de infectados. Vamos fazer outra droga de reunião sobre a segurança deste laboratório. Todo o nosso equipamento está aqui. Todos os nossos dados estão aqui. Todo o pessoal se acostumou a morar aqui. Vou fazer outro teste. Caso contrário, essa incompetência vai me deixar louco. É ela. Essa gravação foi anterior. Ah, tá. Bem, de uma forma... Opa! Gaveta? Nada. Ele chega perto de uma gaveta. Abre a gaveta vazia, dá mó raiva. Gaveta! Oba Tijolo Porra, mano O cara me assustou, mano Eu sei que tá cheio Cara, essa arma, deixa aqui Opa, mais munição Ainda bem Pecinho Quanto mais equipar Pô, agora tá ali a garota Quanto mais equipar Que barulho foi esse? Um, um instalador, certo? Não, os instaladores não se escondem Tem nada aqui não Vamos sair Opa O que é isso? Que tijolo Vamos continuar pra cá Agora Sinistro, né, mano? Que merda é isso aqui, mano? Minha escada tá bloqueada Cadê a passagem desse troço Às vezes Era pra me ter encostado em alguma coisa Ela não encostei Sei lá Oba É Pouca pecinha Mas Alguma coisa, né? Essa porta aqui Pouca pecinha Mas é alguma coisa Cadê a garota, mano? Ah, ali Olha a porta ali Eu não tinha visto Essa porta, mano Nossa Nossa Estou fazendo Uma bagunça Mas Também não tem vagalumes Bom, talvez naquela pesquisa Todos eles se transformaram em macacos Vai procurando Vamos achar algo São quatro contêineres de equipamentos de laboratório embalados e prontos pra ir Agora A grande pergunta é o que fazemos com vocês Dizem que o lote contaminado precisa ser eliminado Sabe o que eu acho? Que se dane Quem fez um sacrifício maior do que vocês, né? Se alguém merece ser livre, são vocês Aí Calma Ah Merda Ah não Ele me mordeu Ah meu Deus Ficar brincando com o macaquinho É que não mexemos com os macacos É, ele não disse pra onde eles foram Eu sei, vamos continuar procurando Quer ficar brincando com o macaquinho? Tivesse jogado na fogueira eles? Tava tudo bem Tava tudo bem Tava tudo bem Tava tudo bem Se está procurando os vagalumes foram todos embora É, não brinca Estou morto Ou estarei em breve Tive um tempo para refletir Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo Não vou fazer mais isso Vamos Procurando os outros Eles voltaram para o hospital St. Mary's em Salt Lake City Você vai encontrá-los lá Ainda tentando salvar o mundo Boa sorte com isso Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade É longe? Não é perto Ainda mais a cavalo Que? Vagalumes? Se abaixa Tá parecendo um vagalume não Quem são esses caras? Não importa Sabemos aonde ir Vamos dar o fora daqui Porra, ele tá na minha frente, mano Porra, ele ficou na minha frente, mano Pelo amor de Deus Caraca, eu fui batendo no cara O corpo dela me atrapalhou, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Olha, ele tá trocando tiro com os caras, ele Caraca Ferrou Morre 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 Droga Mas que merda, mano Que droga, velho Que droga, velho Bora, seus babaca Mete a cara Na hora e aí filha da mãe ele tá me procurando lá porra só faltou o cara fica vivo depois um tiro desse na cara o babaca que acabei de matar aqui caramba meu irmão você tá maluco tira mané pelo amor de deus caraca mané você é louco rápido passar por eles ali mano porra vamos acabar logo com isso caraca ah tá de sacanagem jogo travou mané pelo amor de deus eu travou galera nunca aconteça nunca vi essa parada mas tudo bem galera não atrapalha vamos continuar daqui valeu galera deixa o joinha no vídeo aí tamo junto e misturado falou galera fui é é é é é